Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito Bate calado, no peito dos desafinados Também bate o coração Estate Sem calda come e bate que eu perduto Sei piena de um amor que é passado Que o cuore meu gostaria de cancelar Estate O futuro tornerá um alto inferno Cadranno mille petali de rose La neve coprirá E forse um pouco de paz Que no peito dos desafinados, no peito dos desafinados Se calda come e bate que eu perduto Sei piena de um amor que é passado Que no peito dos desafinados, no peito dos desafinados Eu sei que a gente foi pro México, a gente ia passar acho que dez, quinze dias Ficamos dois anos e meio, né? Ele se apresentou num lugar chamado Fórum Com a orquestra do Arturo Castro Que fez os arranjos Foi muito bonito Às vezes eu vou ficar fazer um disco Chamou Oscar Castro Leves Que fez os arranjos desse disco aqui E foi ótimo Foi muito engraçado Às vezes a gente não vai pro Brasil Não, até chegando aqui já parece um pouco o Brasil, né? Mas aí no México a gente começou a catar coisa, conhecer gente Então, por exemplo, conhecemos Mariano Ribeira Conde Que foi o produtor desse disco Ele era casado com Consuelo Velásquez Que é autora de Eclipse Que tá aqui gravado E de Bessa Memúcio Então, aí teve também os irmãos Castro Joaquim Prieto, José José A gente conheceu um monte de gente Mas aí foi de fundo no negócio do bolheiro Que é uma coisa muito linda Eu nasci pra sofrer